Olá galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá um frio de cair o cabelo aqui, tá? Frio em São Paulo, escuro, 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 escuro. Mas galera, vamos lá, vou ser bem rápido, bem breve. Lembra que eu falei pra vocês daquele vídeo, daquela senhora, entendeu? Que chama o motorista de aplicativo no mercado e humilha ele e tal, fala um monte de coisas ali depois, entendeu? Quando eu chego em casa por uma corrida, se eu não me engano, de 5,80. Vou deixar o vídeo pra vocês agora. Acho que quem é mais velho de aplicativo já viu esse vídeo, é um vídeo antigo, tá? Antes que venham aqui, né? Encher a paciência e falar, ah, o vídeo é antigo. O vídeo é antigo, mas eu trouxe pra quê? Pra vocês refletirem em cima daquilo que eu falei, principalmente um ou outro, né? Que, né? Ah, e vocês não entram no mercado, você não faz isso, você não faz aquilo. Você, principalmente passageiro, a gente não entra no mercado por quê? Esse é um dos motivos que vocês vão ver a seguir, entendeu? Por quê? Porque o motorista enche o carro de compra, de coisas, entendeu? Pra ir buscar a sua compra, pra ganhar 6 reais e você do outro lado não tem o mínimo, entendeu? De hombridade, de dar pelo menos 10 pro motorista, dar 12, 13 e reconhecer o trabalho dele, entendeu? Pelo contrário, muitos de vocês só querem ver o lado de vocês. Como essa senhora, entendeu? Que esnobou o nosso parceiro. Ela fez um vídeo na época pedindo desculpa logo depois. Eu, na época, fui uns, não aceitei a desculpa dela, entendeu? Porque o que vale é o que você fala primeiro. Primeiro você vê nas redes sociais, humilhou o parceiro, falou isso, falou aquilo, pra ganhar visualizações, sei lá o quê, entendeu? Pra ganhar comentários, entendeu? Pra se sentir. Depois que ameaçam você, entendeu? Você sente o carro apertar, você vem e pede desculpa. Não adianta você jogar palavras ao vento, entendeu? E depois vir, entendeu? Pedir desculpa. Palavras jogadas ao vento não voltam mais atrás. Beleza? Eu vou deixar o vídeo pra vocês aí. Vocês pegam e assistam. Você, motorista, principalmente você, motorista novo, se valorize um pouco mais, entendeu? E não faça um tipo de corrida desse. Quando eu venho aqui falar, entendeu? De corrida de 560, 580, é por causa disso daí, ó. Então, não faça isso. Se valorize um pouco mais. Corrida de 580, 4, 5 pessoas no seu carro, não entre, não carregue lata de tinta, material, entendeu? Porque você não está aqui pra fazer caridade pra ninguém. Você está aqui pra fazer o seu dinheiro, voltar pra casa com segurança e voltar com vida. Beleza? Sigam o vídeo aí, fiquem com Deus. Um abraço e até o vídeo de mais tarde. Fui. Mas aconteceu uma cena muito engraçada ontem. Eu peguei um 99 lá no açaí, com três caixas de compra. Pesadíssima. Aí chamei o 99. Quando o 99 chegou, era um corola branco, zerado, com coroa bem vestido, bem educado. Mas quando chegou aqui na minha casa, que ele foi tirar as compras, o homem quase se lascou de tanto, de tanto peso. Aí o homem falou assim, o que o moleque está tendo? Que o moleque está tendo nessas caixas que está tão pesada? Aí eu dei uma crise de riso na cara do homem, fiquei rindo, rindo, rindo. Agora eu te pergunto, o que leva uma pessoa com corola branco zero, bem vestido, pra ganhar 580? Cara, eu não aguentei, eu tô rindo até agora. Muito engraçado. O cara, eu pegar uma condução, um carrão daquele que eu já me senti a rainha da Inglaterra dentro do carro. Aí chega aqui, o homem tira as caixas e eu pago 580 pro homem e o homem sai feliz da vida. Ele sai feliz da vida porque eu falei, moço, pode cobrar seis.